Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel. Eu sou a Priscila e no vídeo de hoje nós dois vamos misturar as cores e o Gabriel vai ter que me dizer o resultado dessa mistura em inglês. Mas antes de começarmos, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as novidades. Vamos começar? Pode começar. Ele escolheu as cores azul e vermelho e vai fazer a misturinha. Colocou primeiro o azul, tá vendo? Agora ele está lavando o pincel para colocar o vermelho, deixa eu abrir o vermelho e descer. Seca bastante o pincel. Pronto, eu já coloco o vermelho. E qual será que vai ficar isso aí, Gabriel? Não sei, não sei. Ah, já deu. Já deu para ver. Deixa eu matar o pessoal. Furou. Mas essa cor aqui já dá para identificar qual é. Que cor é essa? É inglês. Popo. Isso, popo. É o roxo. Agora é a minha vez de misturar. Deixa eu lavar o pincel. Ficou bem legal. Ficou bem legal a cor. Dá. Ficou um roxo vivo. Tipo... Bem marcante. Vai ficar bastante pincel. Agora eu vou escolher vermelho. E branco. Vamos ver no que vai dar. Branco. Arrumar uma cor. Arrumar uma cor. Vamos eu lavar. Arrumar uma cor. Meu Deus. Coelho lá. Como é azul, hein, Lu? Coelho lá. Coelho lá. Coelho lá. Agora o vermelho. Está vendo? Acho que eu preciso de mais branco, coloquei muito vermelho. Ainda tá sujo. Ainda tá sujo. Vou adicionar mais branco, pessoal, porque ainda não deu pra ver a cor. Que cor é essa, Gabriel? Pink. Pink, rosa. Cor rosa claro. Rosa bebê. Tá vendo? Papai joga com ela. Agora é a vez do Gabriel novamente. Qual que você escolhe? Eu compro essa daqui. Eu acho que essa combinação nunca vi. Acho que não dá em nada. Pode escolher um outro. O verde pode... Verde e azul? Pode ser. Qual será que vai dar? Eu peguei essa daqui. Será que dá no meu corpo? O azul pelo amarelo. Ahn... Que tal você trocar o azul pelo amarelo? Não. Vamos ver. Verde e cor? Amarelo. Quer passar o dedinho? Pode passar. Pode passar. Deixa eu abrir pra você. Deixa eu abrir pra você. Tem que passar. A gente vai colocar o meu verde primeiro. Eu posso pintar com o amarelo. Eu posso pintar com o amarelo. Vou ajudá-lo a descobrir que cor vai ficar. Coloquei no dedo. Preciso de mais amarelo. Ficou mais forte aqui a água. Aqui ó. Continua verde. É o verde claro. Sou. Sua licença. Essa mistura. Ficou um verde claro. Olha. É o verde claro. Calumbre. Olha. Parece uma cor que eu fiz aqui. Agora nós vamos fazer amarelo e vermelho. Vamos ver o que vai dar. Qual é essa cor aqui em inglês? Green. Green. Muito bem. Green. Amarelo. azul. E vermelho. Vamos ver que cor vai dar. Com os dedinhos sujos. Eu coloco o vermelho. Um dedinho. Colocar o vermelho. E Gabriel vai pintar com o amarelo. O que você vai pintar? O que você vai pintar? Tá. Ainda está bem. 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 Ainda já deu um pouco. Pode me ensinar. Devagar para não rasgar o papel. O que? Já podemos ver a cor que está ficando. Arranca. Vamos mostrar para o pessoal? Aqui mistura um pouquinho mais. Nós chegamos a uma cor. Bem legal. Que cor que é essa em inglês, Gabriel? Aqui ó. Aqui ó. Orange. Sujou. Sujou. Sujou aqui um pouquinho. Agora a última mistura. Eu escolho o vermelho e o verde. Já misturou? Não, né? Vermelho com o verde. A gente não misturou. Misturou a cor amarela com o vermelho. Vermelho e o que eu falei? Verde, né? Ficou fino aqui agora. Eu vou colocar o verde. Pode pintar com o vermelho. Ficou muito bonita. O vermelho. Oxi. Que cor é essa? Ficou muito bonita. Eu gosto dela. Ficou bastante. Deixa eu mostrar para o pessoal um pouquinho. O cabelo aqui. Aqui é a cor. É tudo aqui. Que cor é essa em inglês? Para nós é marrom. Em inglês. Brown. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.